Quanto colegas do município que sempre nos apoiam e nós agradecemos em nome da comissão organizadora Francis, Galígia e professora Rosângela primeiramente ao centro do Centro de Estadunidade de Partidas da Comissão do Centro de Rodânea que nos oportunizaram alguns materiais também a cultural livraria e papelaria a Marcos Joias que também é de uma pessoa que fez parte do nosso curso a Escala Modas, Geovestibulares também nas suas entrevistas na Escola Boranguinho e Escola Castro Alves a Liberty School também sempre nos apoia e sempre nos conhece pessoal a Biblioteca Setorial Josiane Maia através do professor Emanuel a professora Josiane Maia, que nos passou a trabalhar na UMA também e a todos e a todas do nosso curso que estamos com a visão do seu tempo suas bolsas físicas para isso especialmente a dona Fátima Pereira e o Miquelis que está aqui presente já saiu do nosso curso, mas ele não nos deixa na mão jamais então, e a todos os monitores e alunos que estão participando com o ouvido e é isso, muito obrigada a todos e eu desejo a todos um excelente encontro agora, vamos ouvir a professora Métrica Rosângela Veloso a professora Métrica Rosângela Veloso que tanto colaborou conosco nesse evento e está a professora Métrica Rosângela Veloso que não sabe o que nós já passamos a professora Métrica Rosângela Veloso e a professora Métrica Rosângela Veloso também, que é da Colaboração e Presença e a promessa que nós vamos dobrar o nosso laboratório vamos estar, né, dobrando o professor Métrica Luiz diretor do departamento e nosso convidado especial do que é representando aqui o CEALE o Centro de Línguas do Instituto Federal de Caxias do Maranhão muita satisfação palmas, né, para todos eu quero agradecer imensamente o envolvimento de todos os alunos de letras, inglês se envolver realmente buscando meios e estratégias para que nosso evento aconteça sem dinheiro contando aqui alguns agradecimentos que estão aqui na mesa de baixo na Cicladeira na Cicladeira professor Eliseu professora Marina Alva professora Egoziane Iramar professor Carlos ou seja, cada um uma contribuição entre as crianças e biológicas e médicas e financeiras contribuindo para que o nosso evento aconteça e, lembrando a vocês que nosso tema em Desplênt nós temos um grupo que contempla as várias áreas do conhecimento nesse sentido é abrirmos um espaço para a sessão livre que acontecerá na sexta-feira para todos os trabalhos dos filhos que tem a oportunidade também de socializar nesse espaço de produção de conhecimento de integração de pesquisa e assim e assim então o que eu gostaria de dizer que nesse pôler aconteceu algumas alterações no sentido de que pudesse atender os nossos professores uma vez não foi possível estar num horário que foi programado previamente o professor Carlos a oficina dele que aconteceu amanhã foi antecipada para hoje mas ocorreu tudo uma e aí